Moradores dessa rua, localizada no bairro Lombão, têm enfrentado diversos problemas. O principal deles é quanto à falta de iluminação no local. Nenhum poste existe na rua, o que causa insegurança em quem mora e transita pelo local. Já fazia mais de dois anos que a gente está tentando solucionar esses problemas, sabe? A gente está com esse problema aqui, sem luz, a gente vai lá na prefeitura, a gente procura os vereadores e eles prometem, dizem que está com andamento, tem andamento, mas nada disso tem resolvido para a gente até hoje. Caminhar pela rua à noite é um desafio para os moradores, que relataram, inclusive, deixar de passar por ali depois que escurece. Difícil para a gente andar aqui de noite, porque é escuro mesmo, é difícil agora. Mas o prefeito não é de hoje. Ele falou que vai colocar a luz para nós até hoje, não foi não. Segundo os moradores, existe também o impasse quanto ao nome da rua. A rua está desdeixada, né? Porque não tem luz, nome ainda não está solucionado, qual é o nome, qual é o nome correto. Certo dia a gente foi lá, o nome já estava solucionado já. Aí veio uma outra vereadora que em 2002, ela foi candidata, disse ela que é outro nome que tem a rua, não é o nome que eles me passaram. Inclusive, entrega de cartas, essas coisas, eu deixo aqui na casa do meu vizinho ali na frente, porque não tem como, a gente está totalmente isolado. Obrigado.